Fala pessoal, bem vindos para mais um vídeo aqui no canal A gente está aqui agora no topo da montanha E uma coisa interessante Olha lá, está tendo o maior rock lá Eu nunca tinha vindo em uma montanha aqui na Europa E parece que isso é bem comum A galera sobe a montanha nem para esquiar não É mais para curtir a festa mesmo Lá dentro a gente entrou, está cheiaço, todo mundo bêbado já Então é o rock daqui, né? É isso aí Enquanto isso a gente vai curtindo a neve aqui Olha que doideira Bem bacana Aqui tem umas trilhas para o pessoal que não quer fazer snowboard Curtir também a montanha Está nevando Nevando um pouquinho, mas está E olha A neblina está bem forte Mas o rock lá está bombando Tem a galera que fica do lado de fora também Mó doido E ali Mais para frente está o bondinho Então Só para vocês Curtirem um pouquinho aí A neve As meninas ali fazendo anjo Na neve Provavelmente bêbadas também Elas estavam pulando, dançando Bêbadas Faz parte Isso aí Achei bem divertido esse formato Bateu um vento agora Nó Minha mão está Sem a luva Que eu estou Segurando a luva com a outra mão Para poder apertar os botões do celular Bateu um vento agora que está congelando Temperatura no termômetro lá Está marcando menos seis Só que está fazendo menos dez Sensação térmica O pessoal falou E aí, Yuka? Está frio? Um pouco Vamos ser Vou fazer aqui calor Bom, agora a gente vai descer do snowboard A Yuka está mandando bem Está aprendendo Né, Yuka? O joalho está ali Gastando com alguma coisa A Yuka tomou um Glühwein Glühwein é um vinho quente aqui da Alemanha Que bota fruta, né Yuka? Bota umas paradas sem vinho É, umas ervas Ervas, essas coisas Isso aí A festa da galera ali Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo Tchau